O artesanato voltado para a área de decoração é um excelente negócio. Que tal aprender a fazer peças simples, rentáveis e com baixo custo de fabricação? Eu, Valdirene Oliveira, chego a educar com um conteúdo incrível para você produzir peças simples e sustentáveis para você ganhar dinheiro com o artesanato. Vou te mostrar como fazer uma garrafa decorada, feita com reaproveitamento de uma garrafa de vidro. A peça pode ser usada para decorar salas, cozinhas e ambientes como a recepção de escritório e até restaurantes. Vem aprender comigo! Desenvolva um artesanato sustentável e lucrativo. Te espero! Desenvolva um artesanato sustentável e lucrativo. Desenvolva um artesanato sustentável e lucrativo. Desenvolva um artesanato sustentável e lucrativo.